Bom dia, gente! Aqui é Rosane, do Sítio Engenho Verde, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E, para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha, tá bom? E ative o sininho para mais notificações. Gente, estivemos ontem no Parque Barigui, encontrando com o Joselino. Então, assistam o vídeo até o final. Foi um encontro muito legal, muito lindo, tinham muitos seguidores, tinham youtubers, muita gente. Lá tinha uma fila. E a Célia de Tchuk, gente, o sobrenome da Célia é complicadinho, viu? Mas a Célia é a matriarca da família que está recebendo o Joselino em Curitiba, na casa deles. É uma família, assim, gente, abençoada. Eu conversei muito com a Célia e, nossa, eu gostei muito dela, gente. Uma pessoa muito 10 e o Joselino está aproveitando bastante, né? Está gravando. Nossa, ela me contou muita coisa, viu? Mas vocês vão ver no canal do Joselino, gente. E se você que chegou agora e que não conhece, já se inscreve no canal também. Pátria minha, do nosso amigo Joselino de Moçambique. Tá bom, gente? Assiste o vídeo aí. Me fala. Põe nos comentários o que você achou, tá bom? Oi, gente. Indo aqui encontrar o Joselino, mas o trânsito aqui. Aqui no Parque Bariguinho, no domingo, gente, é muita gente. É muito lotado. Nossa, o pessoal aqui faz maior fila, ainda mais hoje. Fez maior dia de sol, aí já viu, né? Aí, lota demais. Estamos aqui na fila tentando estacionar. Ó, está um dia muito bonito. Tentando estacionar para ir lá encontrar com o Joselino. Ó, enquanto estamos aqui dentro do carro, tentando chegar lá, né? Gravar um pouquinho aqui para vocês. Nossa, não sei se vai ter estacionamento, gente. Está muito cheio. Ó, gente. Achei o Joselino lá, ó. Tem um fogo lá. Tem uma fila. Ai, gente. Chegamos, consegui estacionar. E olha o tanto de polvo aqui nesse parque. Mas é aquilo que eu falei. Sai sol. Isso que nós temos aqui em Curitiba tem vários parques. Tem o Parque Panguá, Parque Tingui, Parque Bacaxiri, Parque São Lourenço. Então, tem Jardim Botânico, tem aqui o Parque Bariguí. Tem muito parque, né? Mas o sol faz o povo sair de dentro de casa. Vamos lá. A gente vai cortar caminho aqui. Ó, eu estava indo por lá, né? Aí surgiu esse atalho aqui. Olha que bonito. O parque aqui é enorme. E a gente vai cortar esse atalho aqui. Né? Para chegar mais rápido. Já estou vendo a fila. A fila está lá. Vamos lá. Olha esse céu. Que coisa mais linda, né, gente? Esse céu. Olha, tem umas garças ali. Uns patos. Uns barrecos. Uns gansos. Olha uns gansos aí, ó. Olha Laura. Laura, ó. Olha o toche. Olha o toche. Lindo, né, gente? Muito bonito. Ó, isso aqui é água. Que tem umas plantinhas aquáticas aqui, ó. Né? Aí cobriu. Ficou verdinho. Mas é tudo planta aquática que tem em cima aqui dessa água. Tá? Ai, vamos lá. Ó, bem arborizado. Nossa, cortei o caminho mesmo. Vamos ver aqui. Ó, o Joselino tá... Tá de amarelo? Tá de amarelo. Ai, que legal. Então, aquele ali de amarelo é o Joselino. A gente vai lá na fila, né? Respeitar a fila. Pra... Falar com o Joselino. Fazer uma foto com ele e tal. E entregar o morango. Trouxe o morango pra ele. A gente faz buraco. Posso gravar você? Aham. Pode. Ó, gente, essa aqui é... Você se apresenta, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Célia. Tá? Nós somos... Nos tornamos amigos do Joselino, né? Mas a gente tá recebendo o Joselino lá em casa. Graças ao bom Deus que colocou ele pra gente cuidar. A gente tá sendo... Né? Nos sentimos, assim, responsáveis, né? Que Deus colocou uma grande responsabilidade na nossa vida. Que é de cuidar enquanto esse tempo que ele tá aqui com a gente, né? E estamos sendo muito honrados mesmo de conhecer o Joselino, de estar conhecendo a Rosane e pessoas, assim, tão incríveis que a gente tem conhecido nesses dias aqui e poder ajudar. Quanto mais a gente puder ajudar o canal, fazer o canal crescer. Porque muitas vezes nós não temos condições, né? Eu acredito, assim, que a gente não tem condições sozinhos de fazer nada, né? Às vezes não temos dinheiro, não temos alguma coisa assim. Mas só o fato, né, Rosane? Só o fato da gente acompanhar, da gente divulgar o trabalho dele, da gente conseguir mais, angariar mais seguidores e que o pessoal entenda que pra o canal monetizar a gente precisa assistir os vídeos, não pode pular vídeo. Porque só recebe e ele só pode ajudar o povo lá de Moçambique, de Chimoio, quando a gente assiste o vídeo sem pular os comerciais. Porque esses comerciais é que monetizam, que mandam o dinheiro pra que ele possa ajudar o povo. Então eu acho, isso tá sendo muito importante e eu creio, assim, que isso é só o começo. Nós estamos vendo o começo de uma grande obra que esse irmão vai fazer pra aquele povo, né? E eu sou muito grata a Deus e a todas essas pessoas aqui que estão ajudando pra gente começar a fazer parte, começo dessa história que vai ser muito grande e maravilhosa. Isso aí, aí amei você. Obrigadão, viu? Ó, gente, estamos aqui na fila, estamos quase chegando lá no Joselino. Tá bom? Vamos entregar o moranguinho pra experimentar. Eu assisti o vídeo lá. Grava aqui, ele assistiu o vídeo. Assisti o vídeo. Ai, que bom, que bom. Bom, mas eu experimentei o vídeo lá. É, que bom. E olha quem que eu trouxe pra vocês. Que? Que senhora trouxe? Eu acho que eu vou sair bem. Bom, Chimora, lapicídeo. Quando você vai lá? Vamos lá. Boa, não é um problema aqui, né? Ah, não é um problema aqui, né? Ah, não é um problema aqui. Ah, não é um problema aqui. Ah, não é um problema aqui. Não é um problema aqui. Ah, não é um problema aqui. A gente tem que aprender umas receitas para fazer lá, tem milho, tem mandioca. A gente tem que aprender umas receitas para fazer lá, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho. A gente tem que aprender umas receitas para fazer lá, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho, tem milho. A gente tem que aprender umas receitas para fazer lá, tem milho, tem milho. A gente tem que aprender umas receitas para fazer lá, tem milho. Nossa, agora sim. Pode vir o frio, hoje está quente. Se não pegar o frio no lábio, que não batia o lábio. Ai, gente, que legal, olha. A Joselina recebendo uns presentes. Sabe, tem que estar triste. Prazer, hein, boa sorte, obrigado. Estão juntos. Mostra de novo a camiseta, Joselino, Joselino, mostra de novo a camiseta que tem o teu nome. Quero ver aí. Olha, que chique, gente. Eu mostro a do Milenio. Aham. Olha que legal. A dupla dinâmica. Parabéns, viu. Muito legal. Gente, essa é a família de Chuk. Dá um tchau aí, gente. Onde Joselino ficou. Qual o município de vocês? Fazenda Rio Grande. Na Fazenda Rio Grande. Que legal. Uma família abençoada aí que Joselino ficou. Êêêêê. Gente, um abraço especial aos amigos e novos inscritos no canal. Os moçambicanos e os angolanos e os brasileiros também. Muito brasileiro se inscrevendo no nosso canal também. E aos brasileiros que moram fora do Brasil, né? Tem o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, né? Brasileiro morando fora e que veio se inscrever no nosso canal e que ama o Joselino também. Gente, peço desculpa pelo vídeo, pelo áudio. Não tem ficado bom, mas eu prometo que eu vou atrás do microfone. Tá bom? Um beijo, gente, no coração e fiquem com Deus. Tchau.